Vocês podem achar que é fácil sentar aqui, mas não é, tá? Eu quero deixar isso claro pra vocês. Não é fácil estar nessa posição, porque eu me sinto dividido em dois caminhos. O primeiro caminho é chegar aqui pra vocês e falar um mundo ideal. Como eu acredito que o Atlético deve jogar, minha formação favorita, meu time favorito. Só que eu acho que nem sempre esse é o meu trabalho. Eu posso dar os meus espetáculos, eu posso dar as minhas opiniões, mas eu acho que nem sempre esse é o meu trabalho. Eu não quero que meu trabalho seja só opinião. Eu acho que parte do meu trabalho também tem muito a ver com análise. E análise é a gente tentar entender o que o treinador busca, a gente tentar entender a proposta por trás do time, pra partir disso, a gente dar nossas opiniões. Então não adianta eu chegar aqui e falar, pô, o Atlético tem que jogar assim, 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 se isso nunca vai acontecer. E muitas das minhas ideias não necessariamente vão acontecer como eu gostaria que acontecesse. O Turra tem as ideias dele, o Turra vê o futebol da maneira dele, o Filipão tem as ideias dele, o Filipão tem a visão de futebol dele. Por isso que eu sempre falo pra vocês. No futebol, é muito difícil a gente definir certo ou errado em relação à ideia de jogo. Futebol é um esporte muito plural, sabe? Para pra pensar, questão de, assim, de matemática mesmo. Cara, o basquete tem 5 jogadores, tá ligado? O esporte tal, tem uma quantidade tal de jogadores. O futebol tem 11, mano. Dá pra ter muita variação. Dá pra ter variação no momento de defender, dá pra ter variação no momento de atacar. E por que eu tô falando isso tudo? Eu vou chegar no meu ponto. Porque eu tô tentando pensar, dia e noite, sem sacanagem, dia e noite, como a gente pode fazer um atlético melhor. Como a gente pode fazer o atlético ser um time melhor. É minha missão quase que de vida. Eu não tô de sacanagem. É minha missão quase que de vida aqui com vocês. Tentar pensar como o atlético, dentro da estrutura do Paulo Turra, dentro da ideia de jogo do Filipão, ele pode ser uma equipe melhor. E óbvio, a gente pensa, pô, o Terence deveria ser titular, pô, o Vitor Roque deveria ser potencializado. Acho que a gente fala bastante sobre mudanças ofensivas, né? Acho que a gente fala bastante sobre situações mais de ataque até mesmo do que de defesa. E eu tava pensando, 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 cara, analisando, vendo trechos de jogo. E eu entendi que talvez seja o contrário. Talvez a gente esteja começando o filme pelo final. O filme, ele precisa começar do começo. E qual é o começo? Pensando na questão de um time. O começo é a equipe. Na defesa. É, o questionamento que eu faço com vocês é se o atlético tivesse uma defesa foda. Para pra pensar. Se o atlético tivesse uma defesa nível Palmeiras. Porque, assim, hoje, o que eu entendo de defesa, a do Palmeiras é a melhor. Mas o que eu entendo de ato de defender, isso conta com os 11 jogadores, Palmeiras também é o melhor. Porque é o corpo de 11 profissionais que melhor agem em conjunto. Então as movimentações são melhores coordenadas. A pressão é melhor coordenada. Assim, os encaixes, eles se olham no olho e eles já entendem o que eles têm que fazer. É muito legal ver esse aspecto no Palmeiras. Como o jogo coletivo é fantástico. E como esse jogo também passa pelo grande trabalho do Abel. Óbvio, o Abel já está há 3 anos aí. Um cara que tem uma longevidade que não é fácil da gente ver no futebol brasileiro. Turra não está há tanto tempo. Mas, assim, a gente já vê mais de um ano do trabalho Filipão e Turra. E eu acho que tem um agravante no Atlético. O Atlético, ele tem muito do jogo dele baseado na defesa. A ideia de jogo do Filipão e o Turra não é um time que vai atacar, 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 atacar e se defender. A ideia de jogo do Filipão e o Turra é um time que vai buscar se defender para depois pensar em atacar. Então o que esse time deveria fazer bem? Primeiro do que atacar. Se defender. Porque se tu olha o número de gols que o Atlético costuma fazer, não é um número baixo. Eu acho que a gente poderia ter mais mecanismos para atacar. Mas para um time que se defende muito, mas que ataca proporcionalmente, a gente se defende muito mal. Contra o Galo, a gente, porra, atacou, sei lá, 5% e se defendeu 95%. Contra o Botafogo, a mesma situação. A gente se defendeu 95% e atacou 5%. Então eu acho que a gente precisa começar a olhar para essa equipe como uma equipe que precisa defender melhor. Tanto em transição quanto em organização defensiva. E óbvio, eu acho que a gente precisa de mais material humano. É um ponto a ser falado. O Atlético, ele precisa contratar, não sei se um, mas pelo menos um zagueiro. Se pudesse chegar mais de um, eu aceitaria. E quando a gente fala, ah, contratar um zagueiro, a gente não está precisando de um Kaique Rocha. Tanto que, pô, o Kaique Rocha chega e não joga. Assim, essa contratação é muito esquisita. Mas a gente está precisando de alguém que chegue, pegue o lugar no time, sente, se acomode e jogue ao lado do Thiago Eliano. Eu acho que é o primeiro passo. O segundo passo é fazer o que eu falei do Palmeiras. Entender o time como um mecanismo de 11 jogadores e fazer esses 11 jogadores defenderem melhor. Independente de quem esteja em campo. É jogo coletivo. Pega o gol que a gente tomou do Botafogo e para pra pensar que você é um técnico. Que você está numa sala e você precisa desenvolver o plano de jogo. Você vai chegar pro seu jogador ali na pré-eleção e tal, Márcio, cuidado com o Tiquinho, que o Tiquinho vai receber muito essa bola longa do Botafogo. Ah, mas se passar por você, o Hugo Moura vai fazer a cobertura. O treinador ele prepara, o treinador ele posiciona, sabe? Mas assim, a gente não pode ser tão suscetível a erro. A gente não pode ser tão permissivo das finalizações dos times adversários. Por exemplo, como foi o gol do Cuiabano contra a gente. Ou o gol do Sash. Parece que é muito fácil fazer gol no Atlético. Parece que é uma defesa que impõe pouca resistência. Parece que é uma defesa que impõe pouca dificuldade. E eu acho que só por isso, já cria um cenário de... Puta, a gente vai tendo sempre que correr atrás, sabe? O fato do Atlético se defender mal, afeta diretamente o mental da equipe. Afeta diretamente o físico da equipe. Porque, eu repito, é um time que tem que correr atrás o tempo inteiro. Se é um Atlético seguro defensivamente, não passava o sufoco que passou contra o Botafogo. Porque nem os gols que a gente toma na baixada a gente era pra ter tomado contra o Botafogo. Ponto. Se é um time seguro defensivamente, teria pontuado contra o Grêmio. Teria pontuado contra o Bragantino. A maioria dos nossos problemas passa muito mais pela defesa do que pelo ataque. E a maioria das soluções que essa comissão vê, passa muito mais pela defesa do que pelo ataque. Essa incompatibilidade, essa incoerência, ela precisa ser resolvida logo. Essa incoerência, ela precisa ser resolvida logo. O Atlético não pode ser um alvo tão fácil de tomar dois gols por jogo. Sabe? Parece quase o lucro quando a gente toma só um. Quando acabou o jogo contra o Botafogo e a gente só tomou um gol, parecia que a gente estava aliviado. E se defender não é vergonhoso, tá? Eu só quero deixar isso claro pra vocês. Se defender não é vergonhoso. O Flamengo se defendeu pra cacete contra o Fluminense, pra passar. O Fluminense teve 69% de posse de bola. Mas o Flamengo teve pelo menos 5, 6 chances de fazer o gol. É assim, saber que se defender é parte de um processo. Saber que se defender bem é mais importante ainda pra um processo como um todo. Espero do fundo do coração que essa defesa melhore. Porque acho que se o Atlético tivesse uma defesa foda, acho que ele brigaria por tudo. Que é muito competitivo. Mas melhorando um pouco a defesa, acho que a nossa temporada como um todo já melhora muito.